Fala Carlão, Nelore de Gênio, nós estamos em Juti, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui em dia de trabalho, isso aqui não foi nada montado aqui, inventado, não pra passar no Fala Carlão. A gente está aqui num dia de trabalho, num dia de coleta, um dia de FIV, fecundação in vitro. E o interessante aqui no Nelore de Gênio é o seguinte, está vendo aqui um gado diferente, vendo umas nuvilhas, as nuvilhas ali com escore corporal de quem estava no pasto, é isso aí. E aí estavam me explicando, sabe por quê? Aqui é o seguinte, faz FIV, não é com sobrenome de vaca não, faz FIV é com a vaca que pare o melhor bezerro, que desmama o melhor bezerro. E isso dá um ganho maravilhoso aí de encurtamento de geração e isso realmente é seleção. E aqui do meu lado está o Eduardo, o Eduardo é da Origens Brasil, é isso? BRA. Origens BRA é o homem que faz FIV. Escuta, vem cá, chega mais perto aqui. Eu não menti muito não, né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo, está certo. Quanto tempo vocês coletam aqui? Aqui já faz oito anos. Oito anos? Oito anos. Rapaz, esse Antônio Aurico, ele é fiel mesmo, rapaz. Acabou que faz oito anos que trabalha aqui, então você é bom do serviço, meu Eduardo? Acho que sim, acredito que sim. Escuta, o que chama a atenção nesse trabalho aqui? Olha, porque hoje a média nacional de hostos por doadora gira em torno de 30 hostos, aqui gira em torno de 40, então é acima da média, isso que chama a atenção. Acima da média não, é mais de 30% acima da média. Exato, 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 isso mesmo. Escuta, e hoje como é que foi o trabalho aqui? Está indo bem, está indo bem, está indo bem, com certeza. Você chegou cedinho aqui ou não? Sete horas da manhã, estava aí. Sete horas da manhã, eu estava falando para o Aurico o seguinte, olha, uma chuva arada, eu falei, eu acho que esse povo não vem não. Falou, não, vem, aqui está tudo marcado. Aqui é diferenciado, aqui o trabalho com certeza é diferenciado. Eduardo, show de bola, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu queria saber o seguinte, você é médico veterinário formado aonde? Canoinhas, Santa Catarina. Oh, você é catarina? Você é catarinense? Catarina. Está perdido aqui no Mato Grosso do Sul? Estamos por aqui, faz 12 anos já. Maravilha, obrigado. O que é isso, um abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Falei aqui com o Eduardo, como é o seu sobrenome? Carvate. Carvate, o Eduardo Carvate, ele é médico veterinário, atende aqui o Nelóide de Gênero há 8 anos. E é isso aí, gente. Dia de trabalho, fala Carlão, aqui no Curral, mostrando a realidade da pecuária brasileira, a realidade do Brasil que sustenta o Brasil.